Lê, me ajuda, meu namorado falou que não estou sendo uma mulher sensual ultimamente, o que fazer? A rotina bate na porta, isso é um fato, e como nós mulheres damos conta de muita coisa ao mesmo tempo, em algum momento, alguma coisa não vai sair como planejado, isso é um fato. Então não se culpe se isso está acontecendo com você também, porque é algo natural, vai acontecer com você, pode acontecer com seu parceiro também, e aí é muito importante sinalizar para ele se for o caso, é óbvio, com delicadeza, respeito e 100% de educação, para ninguém sair ferido, mas acontece sim, a rotina bate na porta e ela bate com tudo, principalmente no nosso relacionamento, quando ele é longo, já somos casados, moramos no mesmo teto, é coisa mais natural de acontecer. Agora o que fazer para resgatar essa sensualidade, que certamente está aí dentro de você, está aqui dentro de mim também, esse sex appeal, que eu sei que você tem, mas ele está adormecido, e precisa ser acordado imediatamente, e ele vai acordar agora. Bora? Bora! Isso aqui é um chá horrível, mas ele é muito bom para o meu desenvolvimento em terra, digamos assim. Passo número 1 é você fazer um tour pelas suas peças íntimas. Mas será que você não está com aquele tanto de calcinha velha, furada, rasgada, toda enlarguecida assim, sabe? Na parte que fica na cintura, quando você coloca uma roupa, ela chega em rolar, aí fica marcando, você fica acertando toda hora e ela fica marcando. Você está passando por isso? Se você tiver com uma calcinha assim agora, nesse momento, você curte esse vídeo, ninguém vai saber. É muito natural que a gente, né, até nisso, deixe de lado assim, porque a calcinha está ali, está funcionando, mas ela está velha, está furada, né? Aquele pijama velho, de 1900, né? Tem até um pijaminha bonito na gaveta, mas você deixa para usar quando você vai viajar. Aí não viaja nunca, nunca vai usar, só fica usando aqueles pijamas antigos, o sutiã, né? Não está mais cabendo direito. Então, faz um tour pelas suas peças íntimas e vê o que que já pode. E descansar, né? Porque não dá nem para doar, tem que descansar mesmo. Então, é interessante dar uma renovada, né? Talvez testar um modelo novo de calcinha, seja um pouco mais bonita, comprar umas duas ou três calcinhas de renda para uma noite especial. É muito agradável para quem vê? É, mas também é muito agradável para quem usa. Então, vale a pena. Passo número dois é adormeça as suas preocupações. Um, me conta aqui embaixo se você é uma mulher preocupada. Seja muito bem-vinda, turma das mulheres. Acho que a gente pode, inclusive, criar um grupo. Hashtag mulheres preocupadas. Um dos maiores desafios para mim é desligar a minha cabeça da preocupação. E aí, o que que acontece? Você está sempre pensando em alguma coisa. É a conta para pagar, o cabelo para lavar, quem tem filho, né? Filho para criar, escola. Faculdade, carreira. Enfim, tanta coisa, mas tanta coisa que você não desliga um minuto sequer. E aí, quando deita na cama junto com o parceiro, está ali fingindo que está presente, mas, na verdade, está pensando em todos os problemas da vida e no quanto você não vai conseguir resolver tudo em 24 horas. Não é assim? Para tudo na vida tem sua hora, inclusive para pensar em preocupação. Isso é um hábito que a gente precisa desenvolver juntas e tem que ser todos os dias. Quando você se pegar pensando em problema, em conta, em coisa para resolver, você volta para si e pensa, olha, não é o momento de pensar em preocupação porque agora eu estou 100% presente para mim ou para as pessoas que estão ao meu redor. Sabe quando você vai estacionar o carro e você está ouvindo som nas alturas e você só consegue fazer uma baliza perfeita quando você abaixa o som? Ou você está vendo o GPS e só consegue enxergar o endereço quando você abaixa o som? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Meu Deus, se eu preciso fazer a baliza, por que eu preciso abaixar o som? Porque o seu cérebro não consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Então, se você está com o som nas alturas, você não consegue estacionar porque a sua concentração está onde? No som, mesmo que inconscientemente. A mesma coisa é a sua vida pessoal, a sua vida no relacionamento com a sua cabeça cheia de preocupação. Inclusive, nós mulheres temos um mau costume muito feio que é na hora que você está namorando ali com o seu parceiro você poderia estar vivendo o momento mais prazeroso do seu dia mas a sua cabeça não te deixa pertencer. Então, promete para mim que você vai fazer esse exercício de se preocupar menos pelo menos das 18 horas até o outro dia, sei lá, 6 horas da manhã do dia seguinte. Promete sobre mim? Comenta aqui, eu prometo ler. Se você é nova por aqui, muito prazer, eu sou sua nova amiga, Letícia Secato se inscreve aqui no meu canal pra você ver mais vídeos como esse aperta o joinha pro YouTube entender a minha relevância e entregar o meu conteúdo pra mais mulheres. Tudo isso aqui é muito novo pra mim se você é nova, talvez você está achando que não é novo mas é novo pra mim sim. Tem muito tempo que eu estou no canal mas, assim, conversando de amiga pra amiga faz pouco tempo então, eu preciso entender se vocês estão gostando desse tipo de vídeo se vocês querem que eu permaneça com essas ajudas, esses assuntos isso já é rotina no nosso Instagram mas aqui no canal nem tanto então, comentem muito se vocês gostarem deixa o joinha, se inscreve e o mais importante escolhe 3 amigas especiais e compartilha esse vídeo pra elas aquela sua amiga especial mesmo, assim que você ama e que provavelmente está nesse rolê de cair na rotina, de ficar preocupada muita coisa na cabeça combinado? Combinado. Aí vem o passo número 3 que é o seguinte dê férias para suas roupas velhas sabe aquele mal costume que a gente tem, assim a roupa tá surrada aí você fala o quê? Vou doar? Não. Eu vou... Deixa eu pra colocar quando eu estiver em casa e aí quando você tá em casa quem tá do seu lado? A pessoa mais especial da sua vida seu boy e você tá com aquela roupa surrada 24 horas por dia é claro, gente que toda regra tem sua exceção nós estamos falando de rotina de uma vida natural, né? não é um pós-parto não é um dia que você tá em TPM não é um dia que você tá doente nada disso é uma rotina constante onde você se perdeu um pouquinho nessa loucura toda nessa quantidade de tarefas dê férias pra essas roupas muito antigas muito velhas e tenta colocar um negocinho que te valoriza mesmo que você fique confortável que te valoriza, né? talvez aquele moletom que você fica usando eu fico usando um rosa mas ele é bonitinho posso contar uma coisa pra vocês? eu uso peças que marcam o meu corpo muito mais dentro da minha casa do que fora da minha casa porque fora da minha casa eu não acho tão elegante, assim não é nem por questão de chamar atenção que eu não tô nem aí pra isso eu adoro chamar atenção mas eu gosto de chamar atenção do jeito que eu me sinta confortável e bonita como eu não me sinto muito bonita com peças muito marcadas tipo, é muito decote muito marcada eu não saio com essas peças mas eu costumo ficar com elas dentro da minha casa assim, eu tenho uma blusa amarela bem decotadona e chega um dominguinho assim, eu acordo e coloco aquela blusa amarela por quê? meu boy tá ali, né? então eu fui fazer aquele charme a minha mãe, ela era assim, ó ela não usava toalha boa pra se enxugar porque ela deixava toalha pra visita ela não usava perfume bom no dia a dia porque ela queria deixar pra sair hoje ela mudou graças a Deus e eu também não tenho nada disso se você deixa as coisas boas que você tem pra momentos onde você tá com pessoas aleatórias não faz sentido nenhum é melhor você usar suas coisas boas com quem você ama e quem você quer impressionar inclusive, você pode passar aquele perfume seu cheiroso dentro de casa eu tenho um body splash eu mostro direto lá no meu Instagram se vocês quiserem eu mostro de novo que eu saio do banho e eu passo aquele body splash assim, aí eu deito na cama meu lugar é aquele ali, ó o lugar do Marcos é esse o meu é aquele todas as vezes que o Marcos chega perto ele fala nossa, que mulher cheirosa gente, é isso entendeu? A gente não precisa de muito o passo número 4 é faça exercício físico exercício físico na vida de um ser humano é tudo além de você liberar um monte de hormônio bom você se sente maravilhosa você fica muito mais produtiva tudo vai fazer sentido sério exercício físico é muito bom não só pra aparência também que as vezes, né você fica com o corpo do jeito que você queria fica com o corpo mais harmônico mas pra mente é tudo de bom ajuda a gente a desligar ser mais produtiva e mais feliz e aí vem os dois últimos passos que pra mim assim são os mais importantes e a gente deixa de lado o passo número 5 é se ame no espelho se olha no espelho quando esse vídeo acabar e tenta entender o que você mais gosta e o que você menos gosta na vida é assim a gente gosta mais de uma coisa menos de outra agora se você tem muito mais coisas que você não gosta do que você gosta temos que resolver passa uma maquiagem pra se sentir bonita lava o cabelo faz uma escova um babyliss as meninas sempre me zoam no Instagram que todos os dias eu me maquio e eu trabalho em casa sim, porque é assim que eu me sinto bem empoderada mulher forte e eu preciso ser essa mulher durante o dia pra dar conta de tudo então sabe faz uma make faz um cabelo analisa sua estrutura em modo geral como é que tá o seu corpo sua autoestima você gosta do que você vê quando você se olha e se ama automaticamente você se comporta diferente a pessoa que tá ao seu redor ela já te olha com outros olhos sabe e por último acho que com esse vídeo a gente já virou amiga assim com certeza e eu mereço o seu like pro YouTube me entregar pra mais mulheres por favor deixa o seu likezinho de graça e não leva mais de meio segundo o último é polêmico muito pouco falado entre nós mulheres não me pergunte o porquê mas o número 6 é estimule a sua libido lê como eu posso fazer isso existem várias formas de você estimular a sua libido e uma delas é o autoconhecimento então se conheça pra entender o que você gosta e o que te deixa estimulada enfim os segredinhos que estão aí no seu corpo uma coisa que eu acho muito legal são filmes que estimulam a nossa imaginação filmes que eu digo são filmes mesmo de dia a dia por exemplo filmes de casais que é um pouco mais sabe apimentado e a gente assiste fica com a imaginação assim distante contos também tem livros que são muito legais de casais eu acho que estimula super sair da rotina fazer uma viagenzinha só você e o seu parceiro e jantar num lugar diferente preparar uma coisinha gostosa pra ele pra vocês terem um momento e uma coisa que eu acho muito legal e muito simples que vai estimular a sua rotina é quem vai adivinhar beijar na boca mas é aquele beijo não é um beijinho mais ou menos é aquele beijo que você não dá no seu boy já tem um tempo tenta pelo menos uma vez ao dia dar um beijo daqueles assim que ele nem tá esperando eu quero ver se isso não vai te ajudar e vai te deixar a sua sex appeal ó nas alturas um beijo tchau 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 Obrigado.